Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera hoje trago pra vocês mais um vídeo de terror aqui pro canal Isso mesmo pessoal, pra mais um vídeo onde eu vou jogar em um mapa bem fera de terror Então ó, já conta agora com o seu mega apoio deixando o gostei se você curte vídeos de terror aqui pro canal Principalmente mapas que eu trago, então ó, deixa o seu gostei e também se inscreva no canal se ainda não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo novo, sério, isso aí é muito importante pessoal E só mais uma coisa, ativa o sininho pra realmente não perder nada que só tá saindo vídeo fera aqui no canal Mas então agora pessoal, eu vou jogar com vocês esse mapa de terror né? Bom, basicamente eu já estou aqui no mapa e aqui vai ter algumas coisas Bom, esse mapa foi criado pelo MCGames77 e eu já trouxe outros dois mapas dele Que foi sem rastro que eu fiz até em uma live stream E ele criou um novo mapa aqui né? E eu vou tá jogando junto com vocês Aqui tem ó, o mapa precisa de uma tesoura e tudo mais Aqui vai ter algumas coisas explicando tal E aqui vai ter regras do jogo Olha aqui tem, jogue no pacífico, não utilize comandos Desative os cheats É, utilize fone se precisar Se você quiser né? Brilho no mínimo, volume no máximo Não quebre blocos Divirta-se jogando o mapa Eu vou dar uma olhada Se meus cheats estão desativados E também se meu brilho está abaixo né? Tá no pacífico, tá de boa então Deixa eu ver, o brilho tá no 13 Não, vou deixar o brilho aqui um pouco menor Vou deixar no 7 velho Só pra vocês poderem enxergar também Aqui no vídeo ó Vamos agora em iniciar mapa Boa, ó, beleza Mapa criado por MC Ó, já começou um barulho aqui velho Beleza, vamos lá Ó, The Last Race Se não me engano é Pera, ó, pera aí De onde veio esse som? Eu vou investigar um pouco Missão, investigue o lugar Ó, pera aí, parece que tá de noite E a gente acordou com um barulho, tá? Pera aí, aqui tem um quadro, tem passagem secreta? Ó, parece que não vai ter nada Então, beleza Pra cá tem um baú Deixa eu dar uma olhada Ó, aqui tem stick Livro Beleza Agora deixa eu pegar E ó, parece que não tem nada escrito no stick nem no livro Então eu vou guardar, velho Vou guardar esses itens Porque no outro mapa Tipo, sem rastro lá Que esse criador já fez, pessoal Tipo, tem bastante desses itens Só que não é necessário você levar no seu inventário Mas ó Agora eu vou pegar, sair do meu quarto Beleza E velho, aqui é Mais um quarto, ó Pera aí, caraca Ó, aqui tem uma alavanca Beleza Eu jurava que eu tinha visto algo aqui, galera Eu acho que eu tô ficando louco por causa da partícula, ó Pera aí, aqui tem Deixa eu ver Sara não se encontra no seu quarto Talvez esteja na cozinha Tá, aqui tem Deixa eu ver Livro Tá, esses livros eu não vou precisar Muito papel Sério, galera Eu tô tenso, velho Eu não quero levar susto Ó, parece que esses papéis não servem pra nada Aqui tem um quadro Tem passagem secreta? Não Não tem passagem secreta Então Vamos seguir aqui com o mapa Ó, aqui tem Pera aí Armazém principal Se não me engano Eu acho que é armazém Ó, aqui tem Deixa eu ver Pera A gente tá falando Quando aparece tu É que a gente, ó É, talvez Pera aí Por que está aberta a porta? Seguramente Sara deve estar Aqui Sara, onde está? A gente gritou Tá, beleza A gente tem que procurar a Sara A gente tem que achar, na verdade, né Porque procurar A gente já tá fazendo Ó, aqui tem baú Beleza Aqui tem Deixa eu ver Fornalha Tranquilo, então Agora Vamos seguir, ó Aqui tem Pressione para ouvir O rádio Ó, pera aí Rádio Se informa É, a população De um assassino Serial Meio que serial killer Assim, eu acho que é Que escapou Algumas horas Qualquer informação É, chame a polícia Recomenda Trancar É, trancar as portas E janelas Beleza Tá, aqui tem Pera aí Tem um assassino solto Não tá beleza Pera Que? Ó, a gente falou Por que tem sangue aqui? Deve encontrar a Sara agora, velho Caraca Eu não acredito O assassino tá justo na nossa casa? Você tá brincando comigo? Ah, não Ah, não Velho, tem uma chave aqui Pera, aqui tem papel Ah, esses papéis parecem que não vai ter nada Que chave que a gente conseguiu? Deixa eu dar uma olhada nela Aqui tem chave do armazém Tá, e aqui tem botões Tá, eu vou pro armazém então Beleza Vamos ativar Lá, pessoal Ó, armazém Se não me engano fica aqui Deixa eu colocar a chave aqui, ó E é, realmente não abre Deixa eu abrir então Tá Aqui tem muitos baús Ó, esses aqui não abrem Aqui tem Papel Deixa eu dar uma olhada Ah, deixa eu pegar tudo Boa Ó, não tem nada escrito aqui Galera Eu também Eu tenho uma dúvida Será que tipo Não tem palavras Eu não sei falar Criptografadas Assim Agora eu consegui, ó Porque tipo Se vocês forem ver Parece letras Parece tipo Sei lá, galera Eu não tenho certeza disso não Porque Não faz sentido Ter papel assim Organizado De uma forma Estranha Eu não consigo entender muito bem Se vocês Entenderam alguma coisa aqui Pessoal Vocês podem comentar Pera Tem uma chave Chave De segundo piso Que se não me engano É segundo andar Beleza, então Agora deixa eu pegar Sai daqui Então Vamos Continuar, velho Caraca Tem um assassino solto E eu tenho que achar Sai Ah Meu Deus, velho Ó, a gente disse É você, Sarah? Claro que não é, velho É o assassino, velho Caraca Ó, tem uma porta aqui Calma Velho do céu Nossa Meu Deus, galera Ferrou 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 O assassino tá na nossa casa Ele pegou a Sarah Eu não sei O que que a Sarah é? A Sarah é a nossa esposa É a nossa filha É o que? É a nossa amiga Eu não sei Ó, aqui tem Porta Beleza A gente não pode sair A gente tem que ficar preso Aqui tem Sotano Que é sótão, tá? Aqui tem Coloque a chave A gente tem a chave Segundo andar Tem uma porta Aqui parece ser o banheiro Tem uma banheira aqui Tem uma privada Tá Eu vou sair Velho Não Não acontece nada Não acontece nada Vai Cara Eu acho que é aqui, né? Porque não é aquele lugar lá não Porque aqui é o segundo andar Por favor Não tem assusto Ó Boa Calma Tá tranquilo então Ó, aqui tem teia de aranha Ó, não parece Sei lá Letras Eu não sei, galera Eu não sei se eu tô boiando Assim e tudo mais Pera, aqui tem papel Pera aí Papa Ajuda-me É Ah, pera aí Parece que a gente É pai da Sarah Ó lá Ele me persegue Me ajude Papai Papa Que eu acho que é papai Assim e tal Caraca, pessoal Então o serial killer tá Atrás da nossa filha, velho Eu não acredito nisso Nossa, velho Ferrou Ferrou de vez Ferrou de vez Na moral Falando sério Já era Ferrou muito, velho Ó, aqui tem uma Opa Aqui tem chave Deixa eu pegar Pera aí Caraca Alguém se aproxima Eu tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Não Sai daqui Sai daqui Sai Sai Calma Velho A gente conseguiu A chave do sótão Caraca Galera Alguém Alguém Pera Velho Calma Pera Parece que tá tranquilo Calma Não parece tá tranquilo Na verdade, né Calma Vamos 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 na espreita aqui, velho Caraca Sério Nossa, velho Do céu Eu não Tô muito afim De continuar Não, velho Vamos voltar Vamos ficar aqui, ó O problema é que o cara Tá com a nossa filha, né, velho Filha da mãe Calma Será que aquele sangue é dela, velho? Nossa, velho Eu tô muito ferrado Só sei disso Na hora ali que apareceu Os passos Eu ouvi, na verdade Os passos, velho Ó Aqui tem Aqui é o sótão, velho Vai ter um susto Vai ter um susto Vai Pera Este é o único lugar Onde Sarah deve estar Eu não vou olhar pra trás, velho Pera O que que tem atrás? Pera Tem uma lâmpada Pera A gente meio que entrou aqui no sótão Pera Aqui tem baús Aqui tem Ajuda-me O assassino Ah não, velho Ah não, velho Ah não Eu não vou abrir essa porta Eu não vou abrir essa porta, cara Sério Eu sei que pra vocês Eu não sei se pra vocês tá suave, né Pra alguns deve tá Mas pra mim não tá, velho Tá tudo apagado aqui Tá difícil Eu sabia Eu sabia Eu falei Eu falei Eu falei pra vocês O que tem sangue? Calma Pera Eu tenho que salvar minha filha Pera Talvez Sarah Esteja na sala Da televisão Da televisão Ó Sala da televisão Não passe Tá bom Eu vou pra cá então, velho Ó Calma, não tem nada Beleza Tem livros, velho Não tem nada aqui Quando Quando tem muito livro assim Tudo junto, velho Eu tenho Sala de cofres aqui Pera O que é isso, velho Ó Aqui tem livros Beleza Aqui tem chave Sabe da Chave da sala de cofres Ó Essa chave Por favor Não deixa susto Tá, calma Pera aí A gente entrou na sala de cofres Pera Que isso Pera Aqui tem algumas coisas Tá Deixa eu dar uma olhada Nesse baú agora aqui Nesse do meio Tá bom Ó Pera Tem um botão aqui Nossa, galera Caraca Eu quase quebrei tudo aqui Na moral Tá tudo escuro Calma Meu Deus, galera Agora é o fim Agora é o fim Da minha vida, velho Caraca Que vocês não estão ligados Quase que eu quebro tudo aqui, galera Eu acho que até saiu barulho no vídeo Calma A gente conseguiu a sala da televisão Cara Eu não quero continuar Eu não quero prosseguir Tem sangue aqui Tô dizendo pra eu não passar Calma Pera Caraca Onde eu tô? Pera Calma Calma Tá aqui Calma, calma Ó Galera Depois que eu apertar nesse botão Não vai ter volta Eu vou apertar Eu vou apertar Apertei Calma A gente tem que entrar ainda Ai Que isso O que que tem aqui dentro? Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Pera Tem uma porta aqui Tem Chave Esse bão não abre Tá E agora O que eu vou fazer com essa chave? Pera Tem uma porta aqui Tenso Tenso Tenso, velho Tenso Calma Respira Ó Vamos ficar tranquilo Calma Tem um assassino na minha casa Ele quer me matar Quer matar minha filha Quer acabar com a minha vida, velho Eu vou abrir Dane-se Ai Que barulho foi esse? Pera Onde que eu tô? Caraca Onde eu tô, velho? Eu odeio o corredor Que isso? Quem é você? Onde está minha filha? Ela está descansando O que O que ele quer dizer com isso? Não importa agora Vai Vai Lá na tumba Espera, não Descanse em paz Sarah Jr Obrigado por jogar Caraca, velho Serial killer matou nossa filha Não acredito nisso, velho Caraca Que tenso esse mapa, velho Cara, esse aqui Eu acho que é o melhor mapa de terror Que eu já joguei Eu não tô brincando Esse aqui eu levei Nossa Um susto, velho Que foi tenso demais Caraca, mas sério Eu curti pra caramba Esse O cara que cria esses mapas O que O mesmo que criou, né Sem rastro, velho Ele criou esse mapa aqui Sério Ele cria vários mapas Bacanas Se vocês querem que eu traga mais mapas deles É dele, né É só você comentar aqui embaixo Que eu posso trazer mais pro canal E é isso, né Então se você curtiu esse vídeo Deixe o seu like embaixo Que é muito importante mesmo, né Aqui tá Basicamente O túmulo da nossa filha Ó, não vai ter nada pra cá Então acho que é isso Eita preula Tem sangue ali que eu tinha visto Mas Beleza então Mas então Pera Então se você gostou Deixe o seu like aqui embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E até Mais Baiiii Baiiii Baiiii